O Tribunal Distrital de Dili suspendeu provisoriamente a atividade de construção da empresa ZAPE Consul na área de Dolocuan. A decisão do Tribunal Distrital de Dili consuante a disputa de terreno em Dolocuan. O advogado privado do ZAPE Consul, Gil Amaral, disse que a empresa está a guardar a decisão do tribunal para retomar o projeto. O órgão judiciário concedeu 10 dias à empresa ZAPE Consul para responder à carta desta entidade. A equipa do tribunal executou esta sexta-feira um mandado para o impedimento provisório com o acompanhamento da PNTL e advogado do ZAPE Consul, Foran. Até a divulgação desta notícia, a RTTL tentou confirmar com o dono da empresa, mas sem sucesso. João da Costa e Cristóvão Silva na reportagem.